Opa! Tudo estátua, né? Elas estão fazendo o papel de estátua, né? É que nem a mulher da gente em casa, parece uma estátua, né? Não fala nada, não reclama. Você está falando no telefone? Sim. É mesmo? É. Você fez um 21? Não. Como não fez um 21? Você está falando aí? Não. Tudo estátua, olha aí. Vocês são de onde? Sorocaba. Sorocaba. Alô, meu amigo. Sorocaba, meus amigos de Sorocaba. Tem um cara de Sorocaba. Olha, como é teu nome? Rafaela. Café o quê? Rafaela. Ah, Rafaela. Tá certo. Vocês vão fazer o quê? Dançar. Você está brincando. Vocês estão toda parada, como é que vai dançar? Aquela está com a boca aberta, esperando alguém dar uma espiga de milho para ela. Atenção, Raul. Luzes. 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 Aplausos. 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 Aplausos.